Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Hoje é dia de dar geral no gatil. Vou estar mostrando para vocês um pouquinho da minha manhã. Você que está assistindo o vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e ativar o seu sininho. Assim você fica por dentro das novidades do canal Cássia Ternura. Vou aproveitar pessoal que o sol já apareceu. Vou dar uma geral no gatil. Vou estar mostrando aí para vocês um pouquinho do meu dia. Vou estar pintando uma parede que já está precisando e depois eu vou lavar o gatil. Aqui também no pinicão deles, eu vou estar rastelando, retirando o excesso e vou estar mostrando aí um pouquinho do meu dia, nesse dia de limpeza. E olha aí pessoal, a Merilu está ali comendo. Esse gatil ele é todo telado, já tem vídeo aí no canal mostrando passo a passo como que eu fiz, tá? Essa parte de fora do gatil. Eu resolvi deixar eles assim fechado pessoal, porque eles ficam saindo para a rua, muitos acabam até morrendo, né? O pessoal acaba colocando veneno e assim está dando certo. Do lado de dentro deixei as fêmeas e do lado de fora ficam os três machos. Ó, já tem um gatinho ali, tomando um beijinho de sol. Vou mostrar por dentro o gatil, ó. Esse aqui pessoal, eu chamo de pinicão, coloquei umas plantas em volta e eles gostam muito de estar passeando aqui, ó. Ó, tem um ali deitado debaixo da plantinha. Tem outro aqui. E aqui é onde eles fazem as necessidades. Eu vou estar rastelando, tá bem cheio. Eles gostam de passear nessa parte aqui do pinicão. Essa aqui é a entrada do gatil. Olha só. Tem um gatinho com medo. Ó, tem outro aqui tomando banho de sol. Todos tranquilinhos. Olha aí que gracinha. Tá chegando aqui mais um. Os que ficam do lado de dentro são as fêmeas. Tá curiosa. Tá curiosa. Essa aqui é uma parede que está precisando de uma pintura. Tinha dois armários, eu retirei. E agora eu vou passar uma tinta. 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 É um restinho de tinta que eu tinha aqui. E agora eu vou passar uma tinta. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, terminei a limpeza aqui no pinicão dos gatinhos. Olha só, ficou tudo limpinho. Que maravilha, pessoal. Olha, tudo limpo. Rastelei, retirei também o mato que tinha em volta. Olha aí, pinicão limpinho. Que maravilha. Essa aqui é a entrada do gatinho. Rastelei aqui também. Retirei umas pedras. E tá todo limpo. Pessoal, é com essas imagens do gatinho que eu vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e um abraço e ternurinha pra cada um de vocês. Tchau. Tchau.